Olá alunos, então voltamos com mais uma parte das nossas aulas. Essa é a última parte que nós vamos trabalhar antes da nossa avaliação parcial e é um encerramento do material que já está nas aulas anteriores postado, referente ao capítulo 3 do livro didático, então vocês observem isso aí. A gente vai falar agora, para encerrar esse primeiro bloco, a relação entre cultura e ideologia, por que trabalhar com essas questões? Porque a gente escuta muito falar sobre a pessoa tem tal ideologia, a pessoa tem ideologia de direita, ideologia de esquerda, então a gente vai agora dar uma alinhada nesses conceitos sobre ideologia, tá bom? A gente vai falar o que sobre isso, né? É como que foi essa construção conceitual e qual que é a relação da cultura com esses aspectos aí que a gente chama de ideologia. Primeira coisa que a gente trabalha, nós vamos ver três aspectos do termo ideologia. O primeiro é um sentido geral, a gente fala um sentido mais de senso comum, que é o que a gente usa no dia a dia, vamos falar sobre isso, né? Ideologia vem da palavra do termo ideias, né? Quando eu falo de ideologia é como se fosse um estudo das ideias, de como funciona a nossa subjetivação. Então, no sentido geral, a ideia de ideologia está alicerçada com as nossas convicções, ou seja, naquilo que eu acredito, né? Aquilo que eu tenho como cristalização ou como uma espécie de sentido para a minha conduta e para as minhas ações. É o que dá um sentido mais específico para isso. Então, quando eu falo de convicção, eu estou falando de uma questão bem subjetiva, ou seja, aquilo que me dá capacidade de discernimento, de orientar minhas ações dessa ou daquela maneira. Então, se eu tenho uma convicção religiosa, de uma determinada profissão de fé, se eu tenho uma convicção política, então, assim, eu vou me orientar a partir dessa convicção que eu tenho. Isso se aproxima muito no sentido que a gente vai ver, que é o sentido de visão de mundo. Então, quando nós falamos, ah, a pessoa tem ideologia, não tem ideologia, relacionada a essas convicções, naquilo que a pessoa acredita que dá essa base para a nossa conduta e até para o nosso pensamento. Então, essa convicção é subjetiva e ela é construída dentro da cultura que nós vivemos, ou dentro do entrelaçamento de relações que nós estamos inseridos. Quando a gente fala de cultura e ideologia, estamos falando que essa ideologia, ela percorre, ela faz parte, ela é construída, ela faz parte dentro dos repertórios que nós estamos vivendo. Então, se eu tenho uma família que tem uma orientação política, ou de direita, ou de esquerda, normalmente, de maneira mais geral, não com uma determinação, a minha tendência é gerar convicções nesse aspecto. Então, por isso, a relação da cultura com a ideologia, certo? Então, assim, ah, se eu vivo num determinado país, se eu vivo num determinado localidade, em que, por exemplo, a maioria é cristã, eu tendo a desenvolver as minhas convicções, as minhas ações de acordo com o cristianismo. Então, a cultura, ela nos transmite esses elementos que nós podemos absorver ou não, ou pode entrar em conflito com aquilo que nós aprendemos em outro lugar, ou com outras fontes. Mas, geralmente, o que nós temos de elementos culturais que nos são passados, se não entrar em conflito com outras formas de ver o mundo, ou com outras convicções, a gente tende a seguir aquilo que está no nosso meio, né? Então, se você recebe vários ensinamentos num determinado grupo, e não conhece outras formas para poder conflitar, ou discutir, ou compartilhar, nós vamos reproduzir aquilo que nós vivemos, ou que nós estamos inserindo. Então, essa é uma forma mais geral, que ela casa um pouquinho, a gente vai ver com a ideia de visão de mundo do Gramsci. Nós temos aí a questão da ideologia, como falsa consciência, se já é uma visão marxista, é que esse termo ideologia, ele é muito utilizado pelo Marx, pela visão marxiana e pelos marxistas. Então, eles que utilizam muito esse termo ideologia, mas que está aí percorrendo o nosso dia a dia, percorre o nosso repertório linguístico também, o que a todo momento a gente se depara falando sobre questões de ideologia. Então, para o Marx, a ideologia tem um aspecto diferente. Para o Marx, a ideologia significa uma falsa consciência, seria uma inversão da realidade. Então, a ideologia seria como se fosse uma falsa consciência, uma falsa realidade. Eu indico para vocês um filme que tem uma visão, se aproximou muito com essa ideia de que aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós vivemos no mundo é falso, o que o Marx chama de aparência das coisas. Ele fala, nós vivemos na aparência, mas a gente não entende a verdade, ou a realidade como ela é, que ele chama de essência das coisas. Então, tem um filme chamado Matrix, que não é aí da época de vocês, da minha época, esse filme é dos anos 2000, final dos anos 90 e 99. Então, eu estava aí na idade de vocês e assisti Matrix. Matrix é um filme que trabalha com isso. Eu não vou dar spoiler, não, mas quem quiser ver é muito bacana. O primeiro filme Matrix, ele trata dessas questões mais filosóficas, tratando essa questão do que é falso e o que é verdadeiro. E para o Marx, a ideologia, ela é algo falso, uma falseação da realidade. Então, quando eu falo de ideologia, quando eu falo de ideologia dominante, eu falo, é uma ideologia que tem de esconder as coisas como elas são. O que ele fala é a questão da exploração de classe, enfim, todos aqueles conceitos que vocês vão estar trabalhando, principalmente no segundo ano. Os conceitos de Marx sobre classe social, sobre dominação, sobre exploração, que ele trata essas questões que a classe burguesa ou a classe dominante, ela cria uma ideologia, uma falsa realidade que esconde a exploração, a dominação, enfim, que não permite a classe trabalhadora alcançar a sua autonomia ou alcançar um maior acesso aos bens de consumo. Então, isso é uma visão marxista que vocês vão estar trabalhando no ano que vem, dentre os outros clássicos da sociologia, e o Marx, que é o Marx, o Durkheim e o Weber. Já dei uma palhinha para vocês no primeiro trimestre. Outro conceito de ideologia é o conceito de ideologia do Gramsci. O Gramsci, já diferente do Marx, ele fala que a ideologia não é uma falsa consciência, ela é uma visão de mundo que é guiada pelas classes dominantes. Daí que vem as ideias do Gramsci sobre o que ele chama do marxismo cultural, que está aí na moda, e falar sobre isso. Por quê? Por que ele fala de marxismo cultural? Porque o Gramsci diz o seguinte, que a ideologia faz parte de uma espécie de uma guerra cultural. Então, quem vence essa guerra cultural impõe uma visão de mundo, impõe uma forma de ser, que ele dá um nome que detém a chamada hegemonia. Então, no mundo da cultura, o Gramsci diz o seguinte, antes de você fazer uma revolução, antes de você ocupar fábricas, o Gramsci dizia, você tem que ocupar as ideias. Por isso, essa parafernália de discussão sobre o marxismo cultural, porque o Gramsci dizia, que você tem que ocupar as ideias primeiro. Então, você tem que impor uma visão de mundo para as pessoas para depois se transformar. Então, para ele, primeiramente, as ideias marxistas têm que ocupar a mente das pessoas. Por isso, a ideia de marxismo cultural. Porque, falar, você tem que ir primeiro para onde quer que você vai espalhar as ideias de forma mais fácil? Na escola. Então, por isso que, olha, o marxismo cultural, ele se enraizou nas universidades, nas escolas. Por quê? Porque é uma estratégia gramixiana. Para o Gramsci, as ideias têm que ser guiadas por uma forma de pensamento que o marxismo, ele crê que é a forma correta. E daí que se cria estratégias, principalmente no âmbito da cultura, teatro, música, na própria educação, na própria escolarização, para poder essas ideias serem disseminadas e serem consolidadas enquanto visão de mundo. Então, por exemplo, a quem, acredito no socialismo, no comunismo, nas revoluções, o Gramsci afirma que, para isso, você tem que começar pela educação, pela cultura, mudar a cabeça das pessoas, entre aspas, para depois você conseguir implementar as mudanças necessárias. Então, para o Gramsci, existe, como está colocado para vocês, ideologias em disputa. E para ele, para a ideologia socialista barra comunista ser vencedora, tem que começar, primeiro, ocupando as ideias, ocupando principalmente a parte cultural, o âmbito cultural. E a relação entre ideologia e cultura. Porque você, mudando a forma de enxergar o mundo, você muda as ações e a forma como a sua conduta é nesse mundo. Então, para quem tem a visão de mundo socialista barra comunista, leva essas ideias gamishinianas aí. Então, isso é muito combatido hoje, essa visão mais marxista de ideologia, principalmente por uma visão, por uma visão de mundo, que não deixa de ser ideológica, também de direita, que se chama, ou mais conservadora, liberal barra conservadora, no sentido que essas ideias marxistas ou marxianas, ou marxianas barra marxistas, se quiserem, elas tendem a ser impostas para, principalmente, aos jovens, pela cultura, principalmente a cultura escolar. E aí, você tem uma falsia, você acaba criando uma outra falsiação, você acaba criando uma outra forma de enxergar o mundo diferente, que acaba conflitando com outras formas de ser. Então, na verdade, o que está querendo dizer é que existe uma disputa, não só no campo prático, não só no campo político, mas também no campo cultural. Então, existe essa disputa também ideológica. E aí, nós temos um contexto, por exemplo, um contexto brasileiro, em que essas ideias gramxianas de mudança cultural, ela é bastante combatida, para termos uma visão liberal, conservadora de sociedade, uma ideologia liberal, conservadora de sociedade, em disputa com a ideologia socialista barra comunista de sociedade. Então, isso é uma disputa que existe na nossa vida social. E aí, nós temos hoje uma tendência a lutar contra essa ideologia socialista comunista, que não é o momento que a gente discute e a gente vê que ela tem toda uma construção por trás dela, que ela, na verdade, ela se apropriou de uma fala dessa ideologia socialista comunista, ela se apropria, já tem alguns estudos, principalmente na Europa, na Alemanha, na Rússia, mostrando isso, que o socialismo, o comunismo, ele se apropria das ideias e da ideologia cristã, se apropria do cristianismo para ter um discurso mais palatável para a população. Então, isso aí, a gente pode, se quiser ir no fórum, no chat, para discutir isso aí, que é a parte aqui da nossa disciplina, que existe uma apropriação do discurso cristão aí na raiz do socialismo e do comunismo, que faz com que o discurso de mudança, o discurso de, já viu, o discurso de redenção, ele se torne um discurso muito mais conhecido, é um discurso muito mais familiar para as pessoas. Por isso que os discursos socialista-comunista, eles são tão fáceis de entender, são tão visíveis para as pessoas. Por quê? Porque existe uma inversão de alguns valores cristãos que são apropriados pelo marxismo-comunismo e aí conseguem alcançar mais mentes. Mas isso aí é uma questão que a gente pode estar discutindo aí no nosso fórum, no nosso chat, beleza? Então é uma questão aí que a gente vai estar trabalhando paralelamente. Valeu, se preparem para a nossa AP na próxima semana e a gente se vê em outras aulas. Valeu!